O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu. Obrigada.